Bora pra mais um vídeo, mas antes de tudo faz o que? Solta a vinheta! Fala, Flamingos e Flamingas do meu coração! Tô começando mais um vídeo aqui no canal E o vídeo hoje vai ser um vídeo super legal Que é aniversário do meu pai hoje E aí o que que a gente vai fazer? Vai fingir de egípcia, vai fingir de égua Vai ser o famoso Fingir que nada aconteceu E aí, agora tá de manhã, né? Quantas horas? Menina, meio-dia E aí eu acordei mais cedo pra me arrumar E pra arrumar os presentes do meu pai também E eu vou mostrar pra vocês, né? Mas antes de mostrar, se você não é inscrito Se inscreva no canal, ative também o sininho de notificação Pra receber notificação de todos os vídeos Surdedinho no like, dedinho nervoso Bom, e aí eu tô indo pra lá que eu vou almoçar E aí eu vou fingir que nada aconteceu Não vou dar parabéns em nada Vai ser o típico domingo comum que a gente vai almoçar Muito tranquilo E eu fiz uma trollagem Que na verdade foi o mozão que me deu a ideia de fazer essa trollagem Que eu vou mostrar pra vocês Vou entregar essa sacolinha aqui Ó, que chique Ganhou um tênis, não é mesmo? Mas o tênis é um tênis diferenciado Quando ele abrir, quando pensa que não Uma botininha, olha que bonitinho Minha botininha, uma botininha douradinha Bem style, bem na moda, não é mesmo, meninas? E aí assim, eu acho que ele não vai acreditar que é pra ele não Mas o que vale a intenção Apesar que assim, ele sabe o jeito que eu sou meio doidinha E que não custava nada Eu virar e falar assim, pai, tá na moda E isso daqui Eu vou fazer um discurso que vai convencer ele Vocês vão ver Mas enfim, é isso daqui Vai ser o que eu vou dar pra ele Eu vou falar, é, parabéns E eu acho que também Se for pra pensar, ele não vai imaginar que é trollagem Eu acho que não vai imaginar Por quê? Porque tipo, um tênis é um presente de aniversário E daí ele vai pensar assim Não, a menina só tem mau gosto pra mim, né? Só não soube escolher Mas, deu presente Mas eu vou mostrar pra vocês qual que é o presente de verdade mesmo Bom, eu tô embrulhando Aqui é realmente um tênis É um tênis da Nike E daí eu vou mostrar pra vocês quando ele abrir Porque tá lacradinho Aí não dá pra mostrar E aqui temos um shortinho Que ele ama, menina Esses shortinhos aqui pra dormir Olha que gracinha São muito, muito fofinhos Olha que fofo Esse do Toy Store Esse daqui é do Snoop, né? E do Looney Tunes Olha que fofura E cinto também Que ele tava precisando Aí eu comprei um Um preto e um preto Ah, parecia marrom É É, é um marrom, marrom Pai, amado Coração chega às batidas Pai do céu Agora eu vou embrulhar E aí eu tô indo pra lá Olha, gente, que bonitinho Os presentinhos aqui E o presentinho fake Menina, cheguei aqui na casa dos meus pais Daí, tô falando baixo Porque meu pai tá bem lá atrás E aí o que acontece? Agora a gente vai almoçar E aí eu vou falar umas coisinhas assim Eu vou tentar gravar um pedacinho pra vocês Pra ver se eu consigo convencer ele mais ainda De que a gente esqueceu do aniversário dele E aí, na verdade, a Ana Paula vai chegar A Ana Paula vai pegar os salgados Os docinhos e o bolo E vai vir com a Caia e o Flávio A Dani não vai conseguir vir Porque ela tá viajando a trabalho Então, tadinha, ele já não vai ter ela, né? E ainda tá achando que a gente esqueceu o real Que a gente não falou nada E a minha mãe acabou dando parabéns pra ele Mais cedo E aí, mas enfim Mas eu cheguei aqui Fingindo sonça É, aí pegou Eu mandei mensagem pra ela Perguntei Se ela vinha Aí ela pegou E falou que não sabia por causa disso Porque tinha que limpar a casa Porque tava reformulando lá o guarda-roupa, né? Nossa, que coisa A gente acabou de almoçar Daí minha mãe e meu pai foram dormir Tadinho do meu pai, gente Ele ficou o tempo inteiro Meio assim, sabe? Tipo, felizão Mas tava faltando alguma coisa E aí, enfim Agora eu tô esperando a Ana Paula chegar Bom, e eu ainda não tinha mostrado pra vocês Meu lookinho Tchan, tchan Ó, coloquei essa botinha Que é tipo um cutupe Mas parece uma gotinha de De andar de cavalo, né, menina? Mas enfim E aí, esse vestidinho Ó, que fofurinha Olha, ele tem a manguinha bufante E é isso E essa bolsinha O que vocês acharam? Gostaram? Ah, menina Comenta muito aqui embaixo O que vocês querem ver no canal Ai, comenta se vocês gostaram do meu lookinho Tchic, tchic, tchic Ó, menina Chegou os comes e bebes, hein Ó, que maravilha, hein Chegou 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 Boquinha nervosa Boquinha nervosa Ó, que bonitinho o bolo Bolo de chocolate com chocolate Tem docinho E salgadinho aqui Ó, que maravilha, né, menina? O mais importante vai ser a presença de vocês, né? E a nossa barriga pra comer Isso aí E a Meg Aí a gente aproveitou que tá lá embaixo E tamo aqui já colocando os treinos na mesinha Ó, tem salgadinho Tem bolo Faz a apresentação do que tem mais aí, ó Esse aqui é um deliçoso bolo de cereja De cereja É, né, não? É de sucomate Mas a gente vê o quê? É cereja É chuchu Com gosto de cereja Tomatinho cereja É brigadeiro Brigadeiro Preto, branco É cajuzinho Olha, menina, tá bom de ir propaganda, hein? Na verdade, é assim Beijinho Beijinho É isso aí O que que é isso? É o suspense É, coxilhos Empadinhos Tudo delicioso E esse negocinho redondinho? É, coxinha falsificada Um ovo de codor Finge que é uma coxinha Mas não é coxinha É ovo de codor É, quando vocês comiam numa festa É isso É, tirou a luz Deu a luz Vocês já comem o ovo de codor É uma delícia É o ovo de codor É gostoso Aham Vai gostar Vocês vão naquela festa Vocês vão comer aquela coxinha Hum É aquele ovo de codor Às vezes é uma decepção, né? Às vezes tem gente que não gosta Ficando assim, garçando Ih, ih, ih Tá gostoso? Ih, ih, ih É desse jeito Coxinha diferenciada Diferenciada Ah, tem mais aqui, né? Agora vamos lá pra segunda parte Ah, eu tô tensa pra ver Ó, tá escrito aqui até, né? Não, não mais Gente, tá bonito, olha Que iguaria, né? Não é iguaria? É iguaria Esse troço aqui, eu não sei o que é, não O que é? É de salsicha, menino, né? Ah, é, salsicha Por favor, aí salsicha, Fernanda Você sabia que a salsicha só utiliza dois ingredientes? 30% é sal. E aí? E aí? E os outros 70% é sicha. E morreu. É pra nós, né? É. Bacana, muito bom. É uma comida que a gente já tem. Agora, vamos arrumar pro aniversário antes de chegar. É isso aí. E ser recebido aí. Sempre no lugar, a gente come assim mesmo. Não tem problema. Ó, a gente já colocou tudo aqui. Aí a gente colocou só o essencial na mesa e colocou o resto na caixinha. E agora é o desespero pra ligar a velhinha. Minha mãe já foi chamada do meu pai. A gente tá aqui tentando ligar pra Dani. Pra ela participar também. Pra ver se ela não tá ocupada pra atender a gente, no caso. E já tá trabalhando, né? É, eu falei pro pessoal. Aí vamos ver. Até agora nada. Cinco anos depois. Nossa, recusou. Nossa. Ih, vai ficar assim. Não vai participar. Não volta mais. Dani, é o FaceTime. É o aniversário surpresa do meu pai. Atende aí. Anda, anda, anda. É, safada. Ela atendeu a gente. Hum, o que que tu tá fazendo, hein? Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade. Olha lá, boa. Muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Parabéns, parabéns, parabéns. A Daniel tá presente também. A Daniel tá presente. Hã? A B, tá filmando. Você tava dormindo, Daniel? Não, cheguei na avó agora. Ah, avó. Aí, aí sim, hein, trabalhadora. Parabéns, pai. Você achou que a gente tinha esquecido? Ah, eu não sei. Já tinha entregado pra Deus. Já tinha entregado pra Deus. Já tinha entregado pra Deus. Assim, ó, ó, ó. Já tava dando um mito. Isso aí é da idade mesmo, né? Sopra a velhinha, tem que soprar. Ah, mas tem que soprar a velhinha longe, né? Tem que soprar a velhinha aqui, ó. Por causa de covid, né, gente? Aí, ó. Deu soprar a velhinha. Aí, soprar a velhinha aí. Vai soprar. Aê! Eu falei que não ia dar pra vocês virem. O que é isso aí? 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 Beleza? Fecha, parabéns do senhor. Falou. Muito obrigado. Tem minha lendária de mim, viu? Pensei que você tinha esquecido. Não, tava esperando aí, ó, comer O meu presente é esse Opa, que beleza, hein? Que beleza O que é isso aí, Gerardo? O que é isso aí? É o negócio que era em molde Não tem nada não Feito com dente Tá na moda Tá na moda Tá na moda de ouro tá super na moda bom bom mesmo eu sei que hoje eu tô até sabendo a minha mas tem que tá muito não é porque a forma parece pequena mas tá não tá não é 39 foi que eu comprei ontem uai 38 claro que não é 39 39 é o número do senhor uai é 38 americana aí aqui no brasil é não mas esse é 39 mesmo que eu comprei ontem vamos ver aqui ó o meu tá 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 aqui é de coração de coração o coração o coração o coração o coração toda vez que o sofô apertar você vai lembrar de mim toma é nossa ó as vezes é o coração mesmo né pelo jeito submit o ó ó ó ó Nú. Aí sim, hein? Aí meu pai gosta. Ó. O semblante até muda, né? A mudança do semblante, né? A mudança do semblante. Gente, meu pai ama isso. Olha. Gente, fica feliz. Ficou feliz. Êêêê. Muito obrigado. Uhul. É, é, pai. Isso aqui é uma joia. São itens que o senhor não gosta. Primeiro, eu perguntei minha mãe o que você estava precisando. Ninguém tem cueca. Que isso? Olha o tanto de cueca. Êêê, trepão, hein? Ana Paula pesquisou, fez uma pesquisa em campo. Aí a mãe falou, meu pai estava super precisando de cueca. Eu gosto de acelerar também. Ai, 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 não vou nem olhar. Vou deixar isso aqui. Vou deixar, vou deixar, vou deixar. Que isso? Sabonete senador. Nossa. Êêêê. Tá virando a tia do pavê mesmo. Vem, começou a dar sabonete, minha filha virou dinheiro. Começou a dar sabonete. Tô esperando meus sobrinhos. Amor, meu sobrinho. Deixa eu ver. Vai, e o café que você gostou. Êêêê. Tem um pão de café, não tem tomando um cafezinho no baile. Que maravilha. Um cafezinho bom. Mas é agora. Esse é o café. Maravilha. Esse é o café. Esse é o café. Esse é o sabonete. Aqui, ó. Toma, tem esse daqui também, ó. Coitadinho dos velhos. Como é que é, Flávio? A idade chega. A idade chega. É o presente de velho. É meia. Essa manheta. Fica presente de velho mesmo. É. Deixa eu ver. Tá aqui queimando. Tô tocando. Então, cara. Isso deve ser... Tira a mão aí, ó. Eu tô de olho na senhora aí. Minha mãe é doida pra pegar o sapatinho. Eu tô de olho na ronda. E o que é no começo, gente? Faltou o meio. Meu Deus do céu. Gente, aqui. Shortinhos. Um shortinho. Um shortinho que o meu pai gosta. Você adora isso aí, né? Meu pai ama esse shortinho, olha lá. Mostra todas as estampas. Que lindo. É, ó que maravilha, ó. Você dá o tamanho. Mas é M. M é do senhor mesmo, né? Ai, meu. É, M é do senhor mesmo. É, M é do senhor mesmo. É, M é do senhor mesmo. Não, vai dar. É M mesmo. Não. Não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Muito bom. Muito bom. Isso aqui é isso, né? Joga demais. Super colorido e animado, ó. Super. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Ai, meu Deus. Do Pinho. Do Pinho. Do Pinho. O Tássio. Vai, vai, vai. Vamos lá. O Tássio. É, vai. Eu, Tássio. Eu, Tássio. Eu, Tássio. Eu, Tássio. Meu Deus. Esse é muito fofo. Do Pinho. Olha que lindeza. Ficou muito, muito fofo. Eu amei. Esse aí é outro presente de velho. Pra fazer a sua idade. Cortando os calos, né? Pra completar. Que, meu irmão? Agora, ó. O que, meu Deus? Aí, ó. Fé gosta de usar cinto. As calças começam a cair. É, ó. Aí, ó. Eu sinto muito agora, Verão. E esse aí, agora, é o de verdade, pai. Agora, é o de verdade. Eu até com medo. Eu tenho até medo. Eu tenho essa mãe. Quando tem o mais grande, mais. Quinze bares de meia. Quando mais tem grande, pior é. Agora é o de verdade, agora. Agora é sem caô. Que beleza, hein? Vai ter que começar a caminhar. Vai ter que começar a caminhar. Só pensou em mim pra fazer caminhada. E mesmo falar assim, ó pai, descansa um pouco. Não, caminhada. Mas, coitado. Ela é viente. Ela é viente. Ela é viente. Quando chega, ele me dá de volta a caminhar. Anda aí, tomar banho. Desse. E aí, o caso do horário era brincadeira mesmo. Porque, né? Não sei. É brincadeira mesmo. É meu. Eu vi um vídeo lá da Fernanda que eu sou vestido de uma outra pessoa. Às vezes com essa barra dele fica até bonitinho. É. É, aí ó. Só que não vai ser fim, não. É meu. É meu. Essa botininha douradinha. Graças a Deus. Muito obrigado. Graças a Deus. Graças a Deus. Quando eu tava pensando, já, experimentando o negócio. Deus é bom. Isso aí. Meu pai não queria usar de jeito nenhum. Eu só não queria falar. Isso aí. Eu só não queria falar. Mas agora que for falar, falou mesmo. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Deixa eu ver. Amor, I love you. 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 Isso me é calma. Isso me é calma. Isso me ajuda a mim. Nossa, Ana Paula. Volta você de vogal. Porque cantora, minha filha. Estou a ver como é que eu sou. Amor, amor. E a gente que esqueceu de acender essa velhinha aqui, depois que a gente encheu a pança com o bolo, quebrou. Ih, menino, parece que não vai dar não, hein? Você já foi. Oh, caramba. Foi não, cara? Foi não? Meu pai se esmou que isso aqui é incenso. Ih. Não consegue, né, Moisés? Eu acho que ele vai ter que levar pro fogão, viu? Aí, ó. Coloca a vela de novo aí no meio. Acende ela, ó. Isso é essa técnica, Flávia? É a técnica. Não existe. Não existe. Aí, agora coloca aqui no meio. Aqui, ó. Aqui, gente. Que agora a gente vai pegar e vai fazer isso. Pega todos juntos. É, vai ter de rato. Tem segundo cada um. Paga aqui no uso. Não acendeu. Não acendeu. Mas tem. Esse trem tá com defeito. Ah, foi. Acende mais, acende mais. Apaga a luz. Apaga a luz. Apaga tudo. Apaga a luz. Apaga tudo. Apaga a luz. Aê. Apaga tudo. Que é isso? Uhul. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Uhul. Uhul. Ah, meu pai experimentou. No frente. A barriguinha. A barriguinha. Saliência. Tся. Ah, meu Deus. Muitas felicidades. a minha querendo participar esse aí ficou chique ficou chique pai, sim, é só Elisane achei chique, viu? é o que, Flávio? isso é visão do inferno o que é isso, Meg? briga, briga, briga você gostou? não, não, não eu achei muito frio olha, bonitinho, achei forte também tem o pato, tem o pato ali, tem o frango ali igual tem isso, plena, plena, plena e assim, encerramos mais um vídeo aqui nesse canal foi esse o vídeo, espero que tenham gostado surra o dedinho no like se inscreva no canal se ainda não é inscrito ativa o sininho de notificação pra receber a notificação de todos os vídeos e deixa aqui embaixo também quais outros vídeos vocês querem ver aqui no canal e é isso, meninos segue no Instagram, no TikTok um beijo, até o próximo vídeo e tchau